Oi pessoal, tudo bom? Fazendo esse vídeo aqui, ó Pra mostrar os meus anúncios da Shopee Aqui são os meus anúncios que estão ativos 47 anúncios Quase todos estão assim, ó Que a Shopee tá mudando agora Tá tudo assim, ó Tem que colocar coisa que tá faltando Mas você vai colocar lá, não tem como colocar É uma palhaçada, é uma palhaçada Aí aqui tem isso aqui, ó Violação Ó Shopee tá banindo produto Que não tem nada demais, ó Isso aqui é um fiel retrátil É uma pecinha que segura a arma de fogo Não é arma de fogo, é uma peça É simplesmente uma peça que segura a arma de fogo Aí o que aconteceu? Baniu Falando o que? Que a venda de equipamento estático, o palhaço soft Necessita de autorização especial Eu tenho que ter uma autorização do exército Pra vender essa bosta aqui na Shopee É isso daí E eles excluem, eu não tenho o que fazer Eu já cliquei aqui, ó Editar Tentei mudar, sabe Alguma coisa que não adianta Eles não tão nem aí se você tinha 50 vendas Mil vendas Eles não querem nem saber Mais um aqui, gente, ó Olha o que eles baniram Um cinto Só porque tem a fivela dele É o desenho do Bop Que eu vendo bastante coisa desse tipo, assim, né Baniram, mesma coisa Você falou que eu tenho que ter a autorização do exército Olha a palhaçada Agora aqui, aqui já foi deletado e não tem choro Ó, kit de camuflagem Aqueles kits de camuflagem que você pinta o rosto Pra você se camuflar na floresta Essas coisas assim Deletaram Eu tava com 50 vendas É um chaveiro de projeto De fuzil É um chaveiro Um chaveiro de munição Eu também tava com mais ou menos 50 vendas Deletaram Já era Não tem choro Não adianta conversar com eles Eles não tão nem aí Eles não colocam de volta Eles falam que é anúncio proibido Porque é arma de fogo Réplica É uma palhaçada, né Isso é o Brasil É pochete Aqui uma pochete de saque rápido Realmente de arma de fogo Mas eu não tô vendendo arma de fogo Tô vendendo a pochete pra colocar arma de fogo Foi deletada Bala crava Olha É tipo aquele pano de máscara Que coloca no rosto Bala O pessoal anda de bicicleta Usa E por aí vai Deletaram Uma bolsinha tática De primeiros socorros É uma bolsinha, gente Que vem com um adesivinho De primeiros socorros Aqui Não tem nada a ver aqui Com arma de fogo Os caras deletou Tudo tava com bastante venda Os caras deletou Um kit chaveiro Chaveiro de arminha de fogo É só chaveiro Não é arma de fogo Os caras baniram Deteletaram Perdi todos meus anúncios Não tem choro Eles não tão nem aí Eles não se importam E é isso aí E não para, tá? Faz dois dias que tá banindo os meus anúncios Eu tenho certeza que eles vão banir outros anúncios Esse aqui mesmo eles baniram Aí eu tive que fazer um outro Comecei do zero Eu tava com acho que 40 vendas Desse kit aqui, se eu não me engano Foi banido Perdi todas as minhas vendas Comecei do zero Eu vi a retrato que vocês viram lá Eu fiz um outro aqui Comecei do zero venda Deixa eu ver mais aqui Se tem mais algum Porque eu sei que tem mais aqui E é isso aí Esse é a Shopee É incrível a Shopee Teve outros anúncios que eles baniram Aí eu coloquei junto com outros O cinto que eles baniu Esse aqui ainda não baniram Aí eu coloquei o outro aqui junto Só que esse aqui, se eu não me engano Eu tô com duas ou três vendas Não me lembro E aquele outro lá tava com umas dez vendas Aqui eles excluíram Que eu tava com bastante venda Aí eu coloquei junto com outro anúncio Coloquei a foto do que eles excluíram Coloquei com outro anúncio Que se eu não me engano Só tem três vendas agora Que eu acho que é isso aqui Vou botar na minha página aqui Três vendas Eu coloquei Eu fiz assim Eu coloquei Coloquei as quatro bolsinhas junto Entendeu? Então esse anúncio aqui É só três vendas Mas aquele que eles excluíram Eu tava com umas oito Dez vendas Então é isso aí Eu balacravo Eu tive que fazer outro do zero Tava com umas dez vendas Agora tá zerado É isso aí Essa é a Shopee Logo logo eles vão pegar e deletar Pode ter certeza que vão deletar isso aqui Isso aqui é certeza que será excluído Aqui também vai ser excluído Certeza que eles vão deletar, né? Só não digo nada, né? De eles não pegar e excluir a ração Que é a minha principal venda, né? Se fizer isso aqui Adeus, né? Eu saio fora da Shopee E não trabalho mais Vou ficar só com o mercado livre Então é isso aí, pessoal Quem quiser comprar Alguma coisa de mim Da minha loja Que aproveita Porque a Shopee tá excluindo Eu não sei até quanto tempo Que eu vou ter os meus anúncios aqui Então quem quiser comprar pela Shopee Por enquanto eu ainda tenho Meus anúncios, ó Mas eles estão excluindo tudo Aí depois vai ser só o mercado livre Valeu, obrigada